O Jornal Cidade trouxe algumas reportagens sobre a questão do lixo aqui no município. O que aconteceu que a CAVO deixou o serviço, prefeito? E por que esses valores agora que estão muito acima dos que normalmente são praticados para esse setor do lixo? Bom, cara, primeiro dizer que a CAVO declinou, né? Quando nós tivemos um dia sem lixo que deu aquele problema, a coleta de lixo, você viu como ficou a cidade. Então, de fato, tem que ter uma responsabilidade. Tanto a coleta quanto o aterro consomem muito dinheiro do poder público. Eu acho que, de fato, é isso que as pessoas têm que entender. Por exemplo, o lixo que nós pegamos, principalmente os inertes, que são descartados em terrenos, limpezas, nós pagamos para aterrar. Então, o valor realmente salta dos olhos. E a CAVO declinou, ela mandou uma carta para nós, que ela perdeu alguns contratos, inclusive na grande São Paulo, e aí declinou Rio Claro. Aí você tem que fazer uma emergencial. Dos preços praticados, a CAVO, na época, já deu um preço muito abaixo. Aqui a gente chama de inexequível, que é quando você não tem condições de fazer. Se você tiver uma cidade igual a São Paulo, que desce o apoio para outros contratos, é uma situação. Diferentemente de Rio Claro, que Rio Claro é uma cidade de 210 mil habitantes, aproximadamente. Recolhe aproximadamente 200 toneladas por dia de lixo. Diferentemente de São Paulo, que, às vezes, um conglomerado de bairros lá produz muito mais lixo que Rio Claro. Então, ela declinou. Daí, foi feito três valores. O menor foi, acho que, 100 mil reais a mais. É óbvio que eu queria até o valor menor, mas eu não posso correr o risco de deixar a cidade sem a coleta de lixo. Nós teremos uma licitação, que já está pronta, para a gente lançar. E aí, consequentemente, os valores também podem ser maiores. Eu não posso dar valor no serviço dos outros. Eu tenho que achar o melhor preço, o que é melhor para a cidade. Inclusive, lembrando que, quando se fala inexequível, às vezes, o que custa 10, a pessoa põe 4. Aí você fala, consegue fazer? E aí, a gente vê situações que, realmente, ficam paralisadas. E eu não vou pagar para ver, por exemplo, a cidade, principalmente, no final do ano. Não tem momento bom para você parar de fazer a coleta de lixo. O que tem é a coleta de lixo, a gente ter responsabilidade e, acima de tudo, respeitando a legislação. Tudo que foi feito está lá, para quem quiser ver, não tem obscuridade, está lá, está à disposição. Eu acredito que, hoje, o que realmente nós temos que ter, principalmente no meu governo, é a transparência nesses fatores. Salta dos olhos, claro. A gente gostaria de pagar muito menos do que hoje é ofertado. Quem não queria? Eu, com um decreto de contingenciamento, você tem um valor, mas é o seguinte. O que eu vou fazer? Eu não tenho caminhões para fazer a coleta. Eu não tenho homens e mulheres para fazer a coleta. Eu tenho que achar o melhor preço para fazer, para com o regulado. Mas a população pode segurar que tudo que foi feito foi feito dentro da legalidade. É óbvio, existe a especulação, existe as pessoas que fazem de uma informação que não existe, tornar até verdade. Se a gente não ir à frente e falar o que está acontecendo, realmente fica difícil. Mas eu fico muito feliz, Carla, pela sua pergunta e eu poder esclarecer, principalmente, as pessoas de bem da nossa cidade. Uma última perguntinha, Bidu, rapidinho, para a gente encerrar. Rapidinho. Refis 2019. Está aí, até o dia 20. Estará à disposição da população. Peço à população que participe. O Refis tem dado um sucesso muito bom. As pessoas de bem têm cumprido lá, pagando as dívidas que tinha com a Prefeitura, da ISS. Eu quero agradecer, viu, Bidu, até mesmo aí a propaganda que a imprensa tem feito, inclusive fazendo com que as pessoas venham. Não deixa para o último dia. Porque o último dia lota. Realmente o atende fácil. Então, venha, pegue a sua senha, se planeja e para que realmente não aconteça o que realmente está acontecendo. Às vezes a pessoa vem, principalmente no final do ano, Carla. Aquele monte de gente que precisa, de fato, fazer aí seu parcelamento e não consegue, deprimente do número de pessoas que aí vão estar. Então, chamo mais uma vez a população, venha, faça seu parcelamento, fiquem quites com a Prefeitura. Esse recurso, com certeza, nós vamos ter um compromisso também. Nós vamos quitar com a Santa Casa de Rio Claro, que nós temos um débito. Diferentemente de quantas, quando assumimos, que era 5 milhões, hoje devemos, na ordem de 2 milhões, 2 milhões e meio. Nós vamos honrar com a Santa Casa, honrar com as nossas instituições. E, acima de tudo, o nosso compromisso de manter a cidade cada dia melhor e, acima de tudo, com responsabilidade fiscal. E, acima de tudo, o nosso compromisso de manter a cidade cada dia melhor e, acima de tudo, com responsabilidade fiscal.